Ele ri, olha lá, ele ri. Roubaram o carro, provocaram um acidente, quase mataram, quase mataram três assaltantes. Três assaltantes, põe no cidade. À frente do carro importado e o parabrisa ficaram destruídos. O veículo de luxo foi roubado na região noroeste da capital. A vítima era uma mulher que foi rendida e ameaçada pelos ladrões. Os três bandidos levaram o veículo. Quando circulavam pela região da Pampulha, foram vistos pela PM. Os suspeitos fugiam da polícia. Aqui neste trecho, o rapaz que dirigiu o carro roubado não conseguiu fazer a curva, atravessou a avenida e dá só uma olhada onde eles foram parar. Bateram aqui neste muro de uma oficina e lá dentro ainda atingiram um caminhão que estava estacionado. As marcas de frenagem ficaram na pista. Os suspeitos foram detidos em flagrante. Dois deles têm apenas 14 anos. O trio teve ferimentos leves. Mesmo algemados dentro da viatura, eles ainda deram risada quando viram o estado que o carro ficou. Um dos detidos já foi preso por receptação, Diego Augusto Cassiano Monteiro, de 18 anos. Na época, ele até deu entrevista para a nossa reportagem. Diego trabalhava numa loja de peças usadas. Ele confessou para a polícia que furtava as motos e levava os veículos para a casa do patrão para serem desmanchados. Você me conhece. Eu te conheço mesmo. Você já foi preso outras vezes, né? Foi. Sempre fui lá, repórter. E por que você está nessa vida ainda? A vítima esteve no local do acidente, mas estava tão abalada que preferiu não gravar entrevista. O carro importado que ela usava para trabalhar foi comprado há um mês.